E aí pessoal, tudo beleza? Aqui é o que tá falando é o Patife, finalmente voltando com a série de Ark, galera. Desculpem aí pela demora, beleza? Como vocês sabem, eu já expliquei, eu tô naquela correria da E3, mas se tudo der certo eu vou conseguir adiantar alguns vídeos aí pra vocês dessa série pra ela não ficar parada assim que eu voltar a gente estabilizar ela. O jogo passou por update, tá muito melhor, tá muito fluido, tá muito bonito, tá muito gostoso. Está ficando de noite, obviamente quando eu comecei aqui eu estava morto, né? Como vocês já podem imaginar. E aí o que eu fiz? O básico. Então eu já fiz assim, picareta, machadinha, lança, fogueira, eu peguei um pouquinho de carne e a gente tá pronto pra tentar sobreviver a uma noite aqui no jogo, tá pessoal? Estou jogando no Official Server 62, a gente agora vai tentar caçar algum bichinho. Aquele bicho ali é muito chato, ele cospe veneno, mas talvez ele seja um bom alvo. Deixa eu ver, vamos ver, esse aqui tá nível 3, tá nível 9, eu acho que eu não vou mexer com ele não, mas ele me viu, ele vai vir pra cima de mim. Agora então a gente vai pra cima dele, ok, tentar dibrar, ok, dibrei, pera, tem que se pentar. Opa, cuspiu, não dizia, filha da puta, ai, filha da puta. Tá, matei, beleza, matamos um dillow nível 9 e a gente descolou uma carninha. Então começou a chover, vai ser uma bosta, a gente vai ficar molhado e passando frio. Então a fita é que eu vou precisar realmente já construir a nossa fogueira por aqui, né? Aê, boa, ganhei nível porque matei o bicho, né? Tem que ficar matando o bicho pra ganhar nível também, essa parada é muito importante. Deixa eu construir minha fogueira por aqui e eu acho que eu tenho uma árvore aqui, beleza? Tem um triceratops por ali, eu acho que aqui é uma boa região pra gente construir a nossa... Nossa senhora, eu acho que é um bronto, hein? Ah não, é o triceratops, faz barulho, ok. Vamos acessar aqui o inventário, colocar madeira nela, colocar carne e a gente vai agora acender o fogo. E vamos deixar aqui, vamos ficar aqui próximo, pelo menos a gente se manter um pouco quentinho. E eu tô com roupas, tá? Já tô no nível básico e eu tenho pontos pra subir. Eu vou aumentar o meu, a minha... Vou aumentar a fortitude, tá? Então vou fazer ele mais resistente. A gente tem 10 pontos pra gastar. Ah, eu já tenho como construir uma casinha básica, mas sem telhado ainda. Eu posso aprender, eu tenho até como colocar um saco de dormir. Ahn... Eu tenho algumas coisas, tipo esse settle, filôminha... Ahn... Tá. Ah tá, isso aqui é pra eu subir numa filôminha. Ahn... Um mortar... Deixa eu ver. Eu não sei na real o que eu posso fazer. Cara, um estirinho que spawn é uma boa, né? É legal, cara. Ah, não, mas ele não mata, ele somente desmaia. Então eu preciso segurar pontos, depois eu pego o arco. A lança, acho que por enquanto quebra um galho. Eu tenho a bolsinha de água, luva, coisas para vestir e tal. Ok. Ahn... Eu vou pegar o sapato, acho que é uma boa. A gente vai pegar também o chapéu ou a luva. Ahn... Caixa pra guardar as coisas. Ahn... Que dúvida, gente. Caralho. Eu posso construir uma casa então um pouco mais forte ali. Ahn... Eu tenho narcóticos que me fazem dormir. Eu tenho coisa pra arrancar bolsa de sangue. Ahn... Sete pontos. Mano, eu acho que eu vou economizar pontos por enquanto. Eu não tô vendo nada que eu precise, não. Eu vou por enquanto fazer esse sapato. Deixa eu ver se eu já consigo craftar ele. O que eu preciso pra fazer o sapato? Eu preciso de... Olha, tem comida pronta aqui. Eu tô moscando. Ahn... Pro sapato eu preciso de fibra. Só uma fibra. E raid eu já tenho. Então fibra, eu acho que talvez eu ache... Caralho! Ainda bem que eu saí dali, hein? Quase me pegou de surpresa. Filha da puta. Ai, tomei dano. Urgh! Dá hit. Caralho! O bicho me atacou durante a noite. Ah! Peguei. Caralho. Ok. Matei mais um. Dillow! Ahn... Deixa eu ver como é que eu tô de nível. Ixi, agora vai demorar pra opar, hein? Caralho. Vai demorar pra cacete pra opar. Então eu preciso do que mesmo? É de fibra, né? Ok. Fibra eu consigo em plantinhas simples. Ahn... Mas pior que eu teria uma perta. E eu não estou enxergando, né? Ok. Ahn... Deixa eu... Cadê minha carne? Eu pensei que eu tinha equipado a carne já. Deixa eu ir lá pegar a minha carne daqui do negócio. Guardar ela na mochilinha. Equipar ela aqui. Ó, tem mais carne crua aqui. Pode... Pode cozinhar tudo, filho. Pode cozinhar tudo antes que estrague. E vamos comer uma carninha por enquanto. Eu quase construí o sapatinho, né? Mas beleza. Ahn... Deixa eu comer uma outra carne. Deixa eu ver. Subiu bastante ali da fome. Tem um player por ali. Ahn... Ele vai vir pra cima de mim e vai tentar tretar, né? Ei, mano. Peace. Peace, ok? Ei, olá. Ei, eu estou com um amigo. Olá, olá. Beleza, ele falou que tudo bem. Eu não tenho nada. Eu não me spawno. Sim, eu só spawno por... Ahn... Há uns 15 minutos. Então eu acabei de falar pra ele que eu acabei de spawnar. Fazer uns 15 minutos, que eu só tenho o básico. Ahn... Vamos ver... Ele não... Bom, eu tô... Eu tô meio cabreiro ainda, né? Ahn... Deixa eu ver. Ahn... Sim, tem alguma carne no fogo. Você pode levar. Então, beleza. Ahn... Ele pediu comida. Ele perguntou se tinha comida. Eu falei que ele podia pegar a minha carne que tava por ali. Eu estou passando frio. O parça também tá passando frio. Essa é a fita também, né? O que eu preciso pra construir a casa? Eu preciso fazer fundação. Mas, cara, eu não quero construir casa ainda. Na real, eu queria só tentar sobreviver essa noite. Deixa eu ver como é que tá a situação do meu frio. Ahn... A comida está descendo mais rápido porque está frio, né? Ahn... Ok. O pior é que eu tô bem perto da fogueira. Mais perto que isso aqui. Só se eu entrar na fogueira, não é suficiente. Eu ainda estou com bastante frio, galera. Eu precisava realmente dar um jeito... Bom, eu tenho que ver se essa fogueira aqui vai durar o resto da noite, né? Porque ainda assim... Bom, acho que sim. Ele deixou a carne ali. Eu vou pegar, né? Porque o cara quer carne. Eu vou deixar ele pegar a carne. Mas, enfim. Eu vou evitar porque eu também tô com fome. E ainda porque essa noite a fome vai aumentar. Galera, é o seguinte. Como está de noite, não tem muito o que fazer. Somente esperar. Ok? Eu vou... Ahn... Cortar o vídeo. Cortar a noite. Eu volto quando estiver de dia. Quando a gente voltar a caçar dinossauros ou alguma coisa interessante acontecer. Então, não sai daí. Bom, galera. Voltamos. É o seguinte. Sem querer eu deixei a minha fogueira apagar. Certo? E aí eu fui... Eu perdi ela aqui. Eu tava tentando achar ela. E aí eu fiz essa tocha. E eu descobri que a tocha também esquenta, velho. Então, como eu já tenho comida... Eu fiz a tocha agora. E eu vou procurar algum lugar interessante. Eu preciso pegar pedra e madeira pra construir a próxima lareira, tá? Da próxima vez que eu for me alimentar e tal. Mas, por enquanto, a tocha quebra um galho. Quando eu tiro a tocha eu passo um pouco de frio. Mas aí, como por exemplo aqui. Agora eu vou pegar pedra, né? Então, eu tô batendo com o machado. Porque se você bate com o machado na pedra, ele dá pedra. Se você bate com a picareta, ele dá flint, né? Então, assim, é uma garantia melhor de pegar pedra. Depois eu vou pegar umas árvores e pegar um pouquinho de madeira também. E tá meio escuro. Eu sei que vai ficar um pouco difícil de enxergar. Mas a gente vai voltar pra nossa exploração aí marotíssima, divertidíssima. No mundo de Orc, né galera? A gente vai tentar procurar um lugar... Gente, que bicho esquisito é esse? Caralho, é uma femelofidomia. Vou matar? É bom eu matar esses bichos assim? Por mais que não seja um bicho muito forte. É ponto pra mim, né? Experiência. Oi, oi, oi. Vou ficar batendo na bunda. Filha da puta, não corre não. Vem cá, vem cá, vem cá, fedomia. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Desiste não, desiste não. Calma, calma, calma. Aí, matei uma fedomia nível 2. Ganhei um pouco de comida. Dá pra dar uma batida aqui ainda nela. Ganhei um pouco de pele e tal. Deixa eu bater... Carne, ok. Bom, acho que é melhor bater com a lança. A lança não quebra, né? Ela vai decompor, mas a gente vai... Bosta. Só porque eu falei que não quebra a porra da lança, ela quebrou. Eu preciso fazer outra lança, então. Bem notado, tá? Vamos terminar de pegar aqui a carne desse bicho. Peguei carne pra caralho. Vou construir a fogueira que eu já posso construir. E a lança eu preciso do quê? Eu preciso de madeira pra construir a lança. E fibra. Nossa, a fibra é a coisa mais chata de ganhar. Eu ainda não descobri um jeito prático de pegar fibra. Se vocês souberem alguma maneira um pouco mais prática de pegar fibra, por favor, me avisem. Eu não vou... Mano, eu não preciso, na real, nem ligar a tocha, porque já passou o frio, tá? Ah, outra coisa importante que eu fiz. Enquanto tava offline, eu descobri como é que usa aquele chapéu de cowboy que a gente tem, que eu não sabia. Aquilo era só uma skin, né? E aí eu fiz um chapéuzinho e eu coloquei o... Puta, deixa eu só virar pro lado do sol, assim, ó. Da aurora. E aí, ó, eu fiz um chapéuzinho muito louco de cowboy. E estamos prontos. E o chapéu me ajudou pra caralho a manter minha temperatura. Isso foi importante. Ok. A gente precisa de madeira pra eu fazer mais uma lança. Tem uns dinossauros correndo por ali. E eu acho que talvez caçar dinossauros seja uma boa ideia pra eu ganhar nível, né? Enfim, foi uma noite longa, mas foi uma noite tranquila. Não deu muita dor de cabeça. Aquele player que trocou ideia comigo lá continuou comigo uma cara, tal. Usou minha fogueira, comeu e não sei o quê. Mas foi de boa, não causou. Eu fui muito bonzinho também. Eu sou um garoto muito bom. Vai tomar no cu. Vai tomar no cu. Vai tomar no cu. Bem no meio do dinossauro. Yeah! Vai tomar no cu. É, pessoal. Pois é. Pois é. O jogo crashou. Como você provavelmente saiu até na filmagem. Eu vou fazer questão de deixar na filmagem, tá? O jogo crashou. E a casa caiu, né, senhores? Eu fui assassinado cruelmente por um Dillon. Um Dillon nível 4. Of course. Eu fiquei offline. Não tinha como me defender. Podia ter vindo uma formiga. E entrado na minha garganta. E me sufocado. Que eu ia morrer do mesmo jeito. Porque eu não tinha... É... Ah, lá vem. Vem um trouxa me matar. Ai, meu Deus. Peace, bro. I just spawned. Peace, peace. Ok? Peace. Fica da puta. Então... Ai, que ódio. Tá, então é o seguinte, pessoal. Voltamos tudo de novo. Ahn... Caralho. I just spawned. I want peace, ok? Peace. Eita, porra. Também da teta da mina, véi. Caraca! Olha isso, véi. Thank you. Não, não. É... Thank you. Então, galera. Qual que foi a bad trip, né? O bicho me matou porque eu não pude me defender. Tomei no cu. Foda-se. Vamos lá, então. Já vamos correr aqui atrás da stone pitch. E eu vou ter que começar tudo de novo, né? Já... Caralho. Esse jogo toda hora acontece. Mas é bom que pelo menos o nível a gente mantém, né? Então os craftings, querendo ou não, ficam, tá ligado? E aí, como agora tá de manhã, vai ficar mais fácil. Mas, galera. Como vai demorar um pouquinho aí, novamente, pra eu recuperar tudo que eu tinha. Eu vou dar uma finalizada no vídeo por aqui. A gente vai voltando devagarzinho com a série de Ark. É uma série difícil. Na real, eu queria muito ler os comentários de vocês ajudando. Mas eu tô gravando alguns vídeos seguidos adiantando pra E3. Então eu não vou ler os comentários tão cedo. E aí, isso é uma bosta. Porque, na real, eu acho que eu tô fazendo alguma coisa errada. Eu não sei se eu preciso construir minha casa logo. Eu não sei. De verdade, assim... Watch, watch, watch. O que você quer? O que foi? 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 Ele quer me ajudar. Não, isso é tudo. Obrigado, mano. Não, não. Isso é tudo. Obrigado. Obrigado. O cara que tava me oferecendo uma lança, tá? Eu não quero. Eu quero só trabalhar. Tá, não foi nele que falou. Tá, tranquilo. Vambora, vai. Peguei uma madeira. Agora eu preciso pegar tete. Batei aqui na árvore. Eu já tô descolando esse tete. Na base da mão. É estranho, né? Porque, normalmente, quando alguém oferece ajuda, todo mundo aceita. Mas eu sei jogar. Não é a lança que vai me ajudar agora, tá ligado? Tipo, eu preciso de... Mano, eu preciso de várias coisas. Eu preciso restaurar tudo. Mas, enfim. A gente vai sem pressa. É, o jogo, mano... Sabe o que é da hora? Esse jogo é gostoso de jogar, tá ligado? E esse negócio... O morrer não é tão frustrante. Porque o level up continua, né? Então, as coisas que eu aprendi a construir continuam. Então, é tranquilão. Mas é isso aí, pessoal. Vamos terminando por aqui mais um episódio deste maravilhoso jogo que é o Ark. Se você não tá ligado, o Ark tá vendendo na Steam. É um baita jogo divertido. É uma série aqui do canal. Então, acompanhem na playlist aí. E, como eu falei, essa semana tá a correria da E3. Eu vou tentar adiantar o máximo de vídeo de Ark e de Hatred que eu consegui. Que são as duas atuais séries do canal. Mas eu não tenho certeza de até hoje eu vou conseguir fazer isso. Então, é isso aí. Queria agradecer o apoio de todos vocês que assistiram até aqui. Espero vocês numa próxima. Abraço do Patof. Até lá. E valeu!